Música No Jornal de hoje você vai ver Curso de Medicina faz trote solidário Sindicatos discutem reajuste dos servidores E ainda, Estrela faz feira do artesanato neste fim de semana Essas e outras notícias, a partir de agora O Jornal do Univate 2ª edição está no ar Olá, boa noite Hoje e amanhã tem o trote solidário da Medicina A ação tem doação de sangue e arrecadação de produtos não perecíveis E de materiais de limpeza que vão ser entregues para entidades da região Doar é sempre uma maneira de fazer algo bom De ajudar o próximo E é isso que o curso de Medicina da Univates faz durante o dia de hoje e amanhã Mais um trote solidário Como a gente vai dedicar uma vida inteira Para cuidar, tratar da saúde das outras pessoas Eu acho que é válido desde o começo A pessoa já poder contribuir A gente não tem muito conhecimento Entramos agora há pouco, somos acadêmicos Tem o pessoal de primeiro, segundo semestre Mas assim, a gente não precisa estudar Não precisa ter muito conhecimento para poder ajudar o próximo Para o Emovale, iniciativas como essa são fundamentais São elas que lembram a importância de ser doador de sangue E ajudar a salvar vidas A gente já se prepara para receber eles A gente já tem esse agendamento prévio E a gente percebe que depois divulgam as campanhas Via Face, enfim E outras empresas, ensinos Acabam aderindo a novas campanhas E entrando também nesse ritmo do trote Para quem sonha em concluir o curso de Medicina E trabalhar com a saúde dos humanos Estar dentro de um hospital e fazer uma ação como essa Já é um momento especial O acadêmico que está entrando agora, no primeiro semestre Ele já vai ter essa oportunidade de conciliar Tanto a parte teórica quanto a prática Quando tem oportunidade de ir no hospital De ir nas clínicas Isso contribui bastante, né? Porque ele vai já colocando em prática Todo o conhecimento que vai aprendendo Eles aproveitam o momento em si todo Desde o início para averiguando todo o funcionamento Às vezes a gente tem alguns que tem interesse Em olhar o armazenamento Fazer mais perguntas Isso é importante para eles Como profissional da saúde Já poder passando para outras pessoas Passando orientações científicas, no caso, né? Em 2018, foram 2.460 quilos de alimentos entregues Para 26 instituições do Vale do Taquari Exemplo de solidariedade Às vezes todo mundo tem um pouco para ajudar Tem como contribuir Só que a gente acaba não sabendo para quem doar Para quem, como distribuir os alimentos e tudo E o interessante do troto solidário É que ele faz com que a gente em um único dia Consiga arrecadar e direcionar esses alimentos Para as instituições certas, né? Então a gente tem a contribuição de alguns clubes Que eles fazem o recolhimento desses alimentos nos hospitais E aí, a partir deles, eles fazem as distribuições Para aquelas instituições que realmente precisam, né? Que bacana, parabéns pela iniciativa Os alunos podem ser, os alimentos, perdão Podem ser entregues pela comunidade aos estudantes Durante o sábado, nos mercados STR e MEC Do Florestal, São Cristóvão e Centro E Rede Super do Centro, IBR 386 Seguimos falando da Univates Até a próxima segunda-feira, dia 12 Estudantes dos cursos de graduação e técnico da universidade Podem se inscrever para fazer intercâmbio acadêmico No segundo semestre desse ano O edital para os acadêmicos de graduação Conta com cerca de 100 vagas em 22 países Para a seleção dos estudantes São considerados percentual de disciplinas cursadas Média geral das notas conforme histórico escolar E entrevista com representante da Diretoria de Relações Internacionais ADRI e coordenador de curso Paverama faz o primeiro concurso fotográfico do município O tema é Paverama, sua terra, sua gente Os trabalhos devem ser inéditos, originais Dentro do tema proposto E acompanhado da inscrição devidamente preenchida Vai ter premiação em dinheiro Para os três primeiros colocados E a seguir, sindicatos discutem reajuste dos servidores Nós já voltamos Estamos de volta com o JU Obrigado por continuar com a gente A Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Lajado Apresentou hoje as ações do Centro de Educação Ambiental para 2018 No evento foram apresentados os containers do Programa de Recolhimento Seletivo de Lixo Os ecopontos de coleta seletiva de recicláveis secos Vão ser espalhados nas escolas da rede municipal de ensino Outros sem containers devem ser adquiridos e distribuídos nos bairros do município A AD Serute está de saída da coordenação do Departamento de Agricultura Da CDTAG e da Prefeitura de Lajado Segundo ele, a decisão motivada por questões pessoais Foi comunicada ao Executivo na semana passada A AD permanece no cargo até a administração municipal definir o seu substituto O que deve acontecer ainda na próxima semana Seguimos falando sobre Lajado A Prefeitura apresenta a proposta de reajuste de 3% para salário dos servidores E 30% para o Vale Alimentação Mas condicionado à regularidade do servidor Deve ser votado na próxima sessão da Câmara de Vereadores O projeto que estabelece aumento de 3% nos salários dos servidores municipais de Lajado A inflação do período foi de 2,86% Sindicatos dos servidores pediram 13,5% Prefeitura e sindicatos chegaram no consenso A gente vem tratando sobre isso já na real desde o ano passado No final do ano a gente já começou a cogitar qual seria o índice de reajuste Porque a gente tem o salário arrolado junto com o IGPM O índice inflacionário E aí já nos tinham passado que seria o índice dos últimos 12 meses A gente sabe que a inflação deu 2,86% Sentamos numa primeira negociação e o índice ofertado foi de 2,9% A gente recusou, achou que era pouco Enfim, pleiteamos até 3,5%, 4% Aí ficaram de ir estudar Numa segunda audiência que a gente teve Então vieram com a proposta de 3% E o secretário da fazenda foi explicando justamente Todo o impacto financeiro que acarretaria E eles já tinham uma proposta junto com o Vale Que gostariam de mexer no Vale Que seria em torno de 30% o valor que iriam passar ao Vale Os sindicatos dos servidores públicos e dos professores de Lajado Fazem assembleia na próxima segunda-feira O encontro vai ser para discutir a melhor forma de recebimento Do aumento do auxílio alimentação A proposta inicial da prefeitura aumenta em 30% o valor do Vale Mas condiciona a assiduidade do servidor Esse seria atrelado aos atestados médicos Ou seja, então teríamos 3% no salário, na base E 30% no Vale alimentação atrelado ao salário Mas aí a gente, num primeiro momento, até a gente aceitou Porque a gente tem um alto índice de atestados médicos A gente sabe que não tem como conter isso de uma forma também Que não seja às vezes radical, fazendo alguma coisa Mas por outro lado, o nosso sindicato pensamos na saúde do trabalhador Por que ele está tirando todo atestado Eu acho que nós temos que envolver e trabalhar o outro lado também E aí pensamos melhor e no dia seguinte já fomos até o secretário dizer Que a gente não achava por bem aquela proposta do Vale E que a gente iria então, quem sabe, conversar novamente Então lembrando que a assembleia é segunda-feira, às sete da noite Na Câmara de Vereadores A Prefeitura de Arroio do Meio começa nesse mês o programa de visita Às comunidades do interior É o atendimento itinerante do gabinete do executivo nos distritos Com a presença do prefeito da cidade, vice e secretários municipais A primeira etapa do programa é dia 15 de março, no distrito de Palmas A programação inclui visita a propriedades rurais e empresas pela manhã E atendimento ao público à tarde, na subprefeitura Na outra semana, dia 22, a comitiva vai para o distrito de Arroio Grande Com a mesma sistemática de trabalho Em abril, a agenda segue com atendimento ao distrito de Forqueta Nós vamos para um rápido intervalo No próximo bloco tem previsão do tempo É a seguir Voltamos com o Jornal do Anivates As operadoras brasileiras de telefonia móvel Receberam em fevereiro 122 mil novos pedidos de bloqueios Do acesso de aparelhos celulares Por motivo de roubo, furto ou perda Com isso, um total de 9,5 milhões de aparelhos Já apareceram registrados no cadastro De estações móveis impedidas O balanço foi divulgado pelo Sindicato Nacional das Empresas E telefonia e de serviço móvel, celular e pessoal O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA Considerado a inflação oficial do país Variou 0,32% em fevereiro Um resultado mais baixo para o mês desde o ano 2000 Quando ficou em 0,13% Os dados foram divulgados hoje pelo Instituto Brasileiro de Geografia Estatística, IBGE Em janeiro, o índice subiu 0,29% Um grupo de famílias de imigrante pode receber moradias do Minha Casa Minha Vida Para participar do projeto habitacional Os moradores devem entrar em contato com o CRAS para fazer o cadastro único E depois, obedecendo os critérios, participar do sorteio Vão ser 50 casas populares no bairro Esperança E agora a previsão do tempo Amanhã o ar quente define as condições do tempo na região O dia começa com temperaturas agradáveis, mas com a presença do sol As marcas aumentam e fazem o calor chegar no vale As temperaturas em lajado ficam entre 19 e 33 graus Em Putinga, a mínima deve ser de 17 e a máxima de 31 Já em imigrante, as marcas ficam entre 18 e 32 graus E no próximo bloco, Estrela faz Feira do Artesanato nesse fim de semana Não sai daí! De volta com o JU A Associação de Apoio a Pessoas com Câncer, a APCAM de Lajado Faz o brechó solidário hoje e amanhã Peças masculinas, femininas, infantis e calçados São vendidos a partir de R$ 2 O brechó é na rua Emílio Abiker, 123, no bairro São Cristóvão Amanhã a feira vai das 8h ao meio-dia A APCAM pede que as pessoas levem sacolas para fazer as compras A Associação dos Artesãos de Estrela promove mais uma edição da Feira do Artesanato O evento começou hoje e segue até domingo Com a Páscoa se aproximando, é hora de comprar aquele enfeite para casa Ou um presente para dar alguém especial Na Feira de Artesanato de Estrela é possível encontrar os mais variados produtos A ideia da feira é justamente proporcionar aos artesãos a divulgação dos seus trabalhos Tem muito artesão aqui que não tem oportunidade de mostrar o seu trabalho Então nessa feira eles conseguem Nós temos a Feira de Páscoa, a Feira de Inverno e a Feira de Natal Essa é a 25ª edição da Feira de Páscoa A Feira de Artesanato de Estrela é feita 3 vezes ao ano Nessa edição o tema é a Páscoa Mas é possível encontrar também outros produtos Como enfeite para cabelo, sapatinho para crianças e até chaveiro Nós temos material com cerâmica, MDF, biscuit Temos na área da perfumaria, temos uma variedade de produtos Para expor é preciso ter a carteira do artesão Os produtos à venda são de cidades da região Essa é a nossa exigência, que tenha a carteira de artesão Então quem tem a carteira pode vir e se inscrever com a gente Então quem é de estrela pode se associar E quem é de fora pode vir e expor Nós temos pessoal hoje de Montenegro, de Novo Hamburgo, Porto Alegre Tem pessoas aqui que vieram especialmente para expor na nossa feira Esse é o caso de Sônia, que expõe na feira 15 anos No estande dela é possível encontrar artesanatos que vão de 12 a 185 reais Artesanato para o dia a dia, para o ano todo Não é uma feira só a Páscoa, que tu vai encontrar só coelho de Páscoa Não, tu vai encontrar de tudo e mais um pouco Tem para todos os gostos de todos os bolsos Esse ano a feira tem novidades Se tu comprar qualquer mimo, qualquer valor Tu vai concorrer a uma sexta de Páscoa Que nós vamos sortear no domingo Ela funciona das 9 da manhã às 20 horas Sexta e sábado Domingo ela funciona das 9 às 18 horas No final de semana que vem A rua João Sanda, em frente ao Caminhódromo Encantado Recebe a etapa do Circuito Urbano de Carte de Rua A entrada vai ser mediante a entrega de 1 kg de alimento Que depois vão ser doados a entidades que atendem pessoas carentes no município Depois de empatar com o Pelotas no domingo, em 0 a 0 O Lajadense se prepara agora para enfrentar o Aimoré fora de casa A equipe de São Leopoldo é líder da chave Venceu na primeira rodada o Inter de Santa Maria A partida é no estádio Cristo Rei amanhã às 7 da noite Ainda sobre a Alvesu, Cristiano Gaúcho sentiu durante a semana o joelho E é dúvida para o jogo Nós vamos ficando por aqui Amanhã você confere as principais notícias da semana A partir das 6 e meia da noite com o Júlio Leirte Obrigado pela sua companhia Bom fim de semana e até segunda-feira O Júlio Leirte Associação e o Júlio Leirte O Júlio Leirte O Júlio Leirte O Júlio Leirte